Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Amores, eu vim aqui trazer as novidades que a minha mãe vende, gente. É de uma moda evangélica. Eu sempre mostro ela aqui toda a semana. Eu vou mostrar aqui o que ela vai ter pra esta semana pra vocês, certo? Olha esses vestidos. Eles são na malha crepe, estampado. Ele fica no valor de apenas R$17,00. Aí vai ter uma variedade lindas em estampas. E fica de apenas R$17,00. Qualquer modelinho, gente. Tem muito mais modelo. Vocês vão ver através do zap, certo? Mas são muito modelos lindos, ó. E só R$17,00. Eles vestem tamanho único, mas vestem até o 42, tranquilamente. E ele é aquela malha crepe macia, gente. Não é aquele crepe seco, não. Ele é macio, confortável. Tem muita elasticidade. Não tem transparência. Ele é 0% de transparência, encorpamento. Isso é adequado muito o corpo. E só R$17,00, tá? O Baratex. O bom aqui é porque a minha mãe entrega pra todo o Brasil, gente. Excursões, transportadoras, vindo pro modo sente. Vai ter também as saias. Essas são saias jeans. São mais de 20 modelos de saias. Tem do 36 ao 46. Elas ficam de R$28,00. Todas elas têm elastano, certo? Todas com a pala arredondada. E tem muito mais modelo através do zap. Vai ter calças no tecido duna por R$18,00. Olha essas cores, como tão lindas pra esta semana. Perfeita. Blusas no xadrezinho, feminina, adulto. Por R$13,00. Só R$13,00, gente. Como ela tá baratinha. Ela tem alastex. Modelinho ciganinho, o bra-ombro. Várias cores no xadrez. E só R$13,00. As camisas infantil, masculina. Elas ficam de R$14,00. Olha como elas estão lindas. A infantil, feminina. R$14,00 também. Conta com a variedade lindas de cores também no xadrezinho. Com a amarraçãozinha na frente. Botãozinho percorrendo a frente. Vai ter as camisas adulto, masculina. Com o botão na frente. Elas ficam de apenas R$16,00, certo? As de adulto. Vai ter também vestidos. Vestido, macaquinho. No xadrez. Apenas R$16,00. Gente, que lindo eles. R$16,00 no xadrezinho. Vestidos e macaquinho. Eles são em viscose. E fica de apenas R$16,00. Eles são tamanho único. Veste até o R$42,00, R$44,00. E em viscose. Viscose muito bom. Vai ter também os vestidos na malha crepe. Em listras. Eles ficam de apenas R$17,00. Vestido, malha crepe. Em listras. Por apenas R$17,00. Também tem uma variedade linda de cores. Em listras, certo? E esse outro modelinho de vestidos. Eles ficam no valor de R$29,00. Só R$29,00. Olha como eles estão lindos, longos. Maravilhoso, né? R$29,00. Eles vestem até um R$44,00. R$44,00, R$46,00. Eles vestem. Olha como eles estão lindos. Vai ter também, olha. Blusinhas. Olha esse aí. É o body na ribana por R$10,00. Blusinha caneladinho de 8. Esse modelinho. Fica de R$8,00. Um caneladinho. Vai ter também o body zara ribana premium. Por R$10,00. Esse é o modelinho. Também fica de R$10,00. Esse é o outro modelinho de body. Ele fica de R$14,00. O body Jessica Basca por R$12,00. Olha, ele tá lindo, gente. Tendência, viu? Pra vocês adquirirem. Mercadoria muito boa. Vai ter os crop de R$10,00. Um caneladinho premium. Blusinha de R$8,00. Muito bom o preço. O body. Bicolor no ribana por R$10,00. Calça tamanho G. Fica de R$14,00. R$14,00 as calças. Calça jeans. De R$35,00. Então, é bastante variedade. Com esse baratex. Com esse precinho. Pra você levar pra sua loja. Conjuntinho juvenil. Assim, ó. De calcinha. Sutilizinho. Modelinho de top. Vai ter também. Pro adulto. Vai ter também, assim, ó. Os conjuntinhos. Blusinha de R$6,00. Shortinho de R$6,00. Os macaquitos. Fica de R$7,00. Infantil. Coisinha baratinha. Pra quem tem loja de preço 1. Caso, blusinha de R$6,00. Shortinho de R$6,00. E os macaquinhos de R$7,00. Então, tá valendo super a pena vocês entrarem em contato. WhatsApp é 819-7339-1865. Vocês vão falar com o Dilma, gente. Ela é minha mãe. Entrega bem certinho. A partir de 10 peças, o cliente pode misturar e mesclar o pedido. Entrega e discussão. Transportadora. Box. Representações. Aqui em Santa Cruz. No modo 100. Tá bom? Então, curta o vídeo. A gente comenta. Enxerga. Compartilha. Estou com a loja de vocês. Tchau. E aí Obrigado.